Ele tá prestes a jogar ela do peiasco, filho, a gente vai ter que salvar a filha da Barbie Barbie, calma Barbie, calma Barbie Tem dois que é o Charles, papai, você vai ter que usar o poder aranha Ah, eu tô ficando com raiva Vai, papai, a música vai matar e você vai Eu vou ter que invocar o poder do Homem-Aranha Preto Vai, papai Calma, 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 ele não pode descobrir que a gente tá chegando, rapaziada Eu vou chegar por trás, eu vou chegar por trás Vai, papai Toma, duende, duende Toma, duende Toma, duende Toma, duende Toma, duende Toma, é isso que você merece, seu pilão Toma Cadê o duende, cadê o duende Aqui, eu tô pegando o meu nenhum A filha da Barbie ainda tá na corda-bomba, a gente vai ter que salvar ela Papai, salvai-la Meu Deus, Barbie Sobe, Barbie Ela caiu Cadê minha filha? Ela deu certo Yeah Uhul Você tá tão na gatinha Nossa, nós conseguimos E essa foi a primeira vitória do Homem-Aranha Eu tô muito feliz Obrigada A Barbie tá medindo um grito, papai Boa, Barbie A Barbie tá felizona Tá comendo um bug invisível Yeah Nossa, ela jogou um taco, irado Galera Vai deixando seu joinha nesse vídeo, né gente Sim Muitas joias porque nós salvamos a bebê mais linda do mundo Exato É isso que a gente faz com os vilões A gente mete a pancada neles E pei, 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 pei Agora vamos brincar de corrida de moto ou bicicleta Hum, mas peraí Será que isso não é muito arriscado, não, galera? Eu vou assim Eu adoro arriscação É isso, é Spider Yeah 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 Wow, aniversário, aniversário, galera Salto Salto do Homem-Aranha Nos segue Wow Ah, papai Papai, ai, 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 ai Ele cai com você Ai, ai, ai Ai, droga, eu tô no meio da floresta agora Aqui, ai, droga Ei, só a Barbie ficou de pé, papai A menininha tava na minha moto E ela sumiu Droga A gente deixou ela Gente, a Barbie ficou de pé Porque ela tava numa bicicleta, não numa moto É verdade Mas a bicicleta só cabe uma pessoa Mas a moto também Qual é o problema? Eu acho que a gente vai precisar de mais bicicletas A gente vai ter que fazer algumas manobras de bicicleta Até a gente conseguir encontrar a filha da Barbie Barbie, você não tá preocupado com sua filha, não? Aí, ó Tchau pra vocês Eu vou buscar o meu amor Bebezinha Ai, finha sós Mas que lugar é esse? Esse É um lugar assombrado Que não podemos entrar Mas eu adoro lugares proibidos Vamos entrar? Não tem nada Esse pariu de um meio sinistro Você não tá ouvindo É o esgoto, né, menininha? E lá dentro Não, não Aqui não há esgoto Ah Olha só o cheiro Tá te fedendo cocô Ai, tem ratos Cuidado pra não encontrar rato Ah, olha só a filha aqui Ai, menininha Você tá bem? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Meu nome não é menininha Como que é? Meu nome é mini Barbie Oi, mini Barbie Vou te chamar de Giovana Não Ai, tá bom Olha A gente vai fazer em que lugar é mais tempo? Esse É o portal pra outra dimensão A dimensão cinza Ai, eu tenho medo de ter outra dimensão Lá É um lugar que não tem vida Não tem cor É um lugar Cinebrosa Calma 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 Peraí Só que lá Tem um monte de balde de doces E a gente vai ficar Se lambuzando Ah, claro Vou restar minha vida Pra comer doce Adorei Três Dois Um Vem Calma A África A gente apareceu no outro mundo Olha só Tem aqui o veículo do doente E o doente veste lá na frente Deixa eu ver Aqui Olha ali Olha ali A minha cega é elétrica Ela vai delantar qualquer bandido Ai, quando ela esconde, esconde, esconde Hã? Hã? E agora vai ser a vez dele Hã? Maníba E vocês, crianças Eu sei que tem a história Aqui na dimensão marxuada É, olha o plano Olha o plano Olha o plano Vou jogar bola nesse trouxa Toma Olha lá Quem vem Quem vem Toma Se esconde Se esconde Se esconde Ah, já não estou mais invisível Agora, tinha alguém por aqui Hã? Hã? Onde será que? Hã? Hã? Tinha alguém aqui, droga Não vou entrar para dar alimento ao meu prisioneiro Vem, 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 vem O que é o prisioneiro? Deixa eu ver Hã? 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 Tá um monte de massa de cigarro aqui Tá uma gorra ali Hã? 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 Vem, menina Hã? Vem, menina Vem, menina Vem, menina Vem, menina Vem, menina Vem, menina Ele prendeu o papai Hã? 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 Tem alguém aqui? Quase que em mim Acho que não Toma sua comida, seu trouxa Hã? Hã? Deixa eu ver Hã? Hã? Ele prendeu o papai Hã? Exato A gente tem que acabar com ele, menina Eu vou te dar o meu bolo pra você comer Hã? 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 Eu vou cacetear o pau nele E você e a sua namorada? Hã? Vocês não são pães para o depo... Hã? 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 Toma! 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 Acabou! Aí pronto! Ficou mudo! Ficou com o problema na narinja Filho! Hã? Hã? Eu caí no chão, filho! Eu tô passando mal, filho! O duende fica mudo Quando você dá três paladas nele Aí, pronto Ele tá correndo Pode, pode, tapado Seu lixo Pode daqui, papai, te salvamos Você não deve entrar na terceira dimensão O que você tá fazendo com a Barbie, papai? Filho, eu tô te falando Eu caí aqui no chão, agora não consigo levantar Me ajuda Papai, ele tá parecendo que me abre Ele tá dormindo Olha só, papai Nunca mais entre numa dimensão sem seus filhos Por isso que Davi ficou preso aí, ó Eu vou tentar levantar Levantei, filho Isso, agora você tem que sair daí Filho, eu não consigo sair daqui Yeah Mais uma vitória Eu quero agora que a Barbie venha Para nós fazermos manobras de bicicleta É verdade Vamos voltar pra cidade e vamos fazer as manobras Barbie Barbie, você sabe fazer manobra de bike muito boa? Olha, eu não sei Você pode me ensinar, Homem-Aranha? Claro que eu posso, Barbie Chega aqui, vem cá Primeiro salto Bebê já só sabe gritar Só sabe gritar Ó Aqui Yeah Yeah Vem lá Você viu isso, Homem-Aranha? Claro que eu vi Me deve um beijinho pelo ensinamento Yeah Eu amo minha família Eu amo, ó Vai gritar essa pra agora Quer ver? É que eu sei você Tá lá Yeah I wanna be the greatest Everybody on the face I look around I feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't know your shit that I think is amazing Waiting For my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Ay Give me that crown Get in my way And it'll be put down It ain't your place I'll diss my town If I want that shit Then I'll get it right now